Júlio Betancourt é biólogo. Está acostumado a paisagens deslumbrantes, mas também aos perigos da Colômbia, o segundo país mais diverso do mundo. O objetivo do estudioso é fazer frente às motosserras, de posse de um caderno e suas tesouras de jardinagem. Esses registros da biodiversidade que são deixados toda vez que faço uma amostra botânica. É como escrever uma página de um livro de nossas florestas que vai ficar depositada no herbário, que vai ser a livraria das plantas do país. No herbário nacional da Colômbia, exerce um trabalho de curador. Anota cores, tamanhos, cheiros, coordenadas e um número que revela sua gigante empresa. São 22.999 registros de espécies com as siglas JB. O professor universitário coleciona bromédias. Já coletou durante três décadas quase 4% das 600 mil amostras dissecadas que reúne no maior herbário do país o quarto na América do Sul. Eu poderia saber em uma floresta que atualmente não existe, que foi desmatada, quais espécies habitavam ali em uma época determinada e com isso reconstruir a história natural desse território através de amostras e este legado que está depositado em nossas instalações. Durante o trabalho, superou quedas e picadas de insetos diversos, mas também grupos armados que deixaram rastros de sangue durante meio século nos campos colombianos, assim como o narcotráfico. O Instituto de Investigação de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt, estima que pelo menos 2.100 espécies de plantas estão à beira da extinção por causa do desmatamento. Estamos vendo uma alta taxa de desmatamento e ampliação da fronteira agrícola em muito pouco tempo. Isso implica, então, que recursos e a cobertura vegetal estão sendo perdidos de uma forma alarmante na medida em que esses territórios, como a Amazônia, estão sendo utilizados de forma não planejada. O homem que mais identificou plantas na Colômbia e descobriu novas espécies ainda tem muito o que explorar nas matas da região, que são um desafio contínuo para aqueles que se importam com o meio ambiente.